Somos aqui com a Secretaria de Saúde, Jhonilson Pires, que vai fazer algumas recomendações e as perguntas que o pessoal sempre faz. Como que fica o atendimento de casos suspeitos que não conseguem através do call center? E também como é que vai ficar a situação das unidades de atendimento de saúde? Bom, basicamente assim, todo mundo está acompanhando e todo mundo está vendo a situação que a gente está alcançando com os números. Os números são assustadores e não é só em Guarapuava. Toda a região sul, todo o Paraná, vem crescendo de uma forma muito importante esses números. Todo dia nós temos tido uma média de mais de 100 casos por dia e logicamente todo mundo que recebe um diagnóstico positivo, a pessoa fica com medo, fica ansiosa, na expectativa e quer uma resposta. Até mesmo por toda a problemática que foi criada em cima do Covid. A gente sabe que é uma doença que traz muito risco. Principalmente naqueles grupos de comorbidades, pessoas mais idosas. Mas hoje mudou o panorama. Todo mundo pode ter uma consequência. Vocês notam que geralmente as crianças não sofrem tanto, mas os adultos têm uma repercussão maior. É uma nova variante que a gente chama de nova cepa que está circulando, muito mais agressiva. Um poder maior de virulência que a gente chama. Mas isso não é causar pânico na população, de forma nenhuma. A recomendação sempre é, se você tem sintoma gripal, sintoma respiratório, teve contato com alguém positivo e está em dúvida, você acesse o calcente. Mas já deixo de forma muito clara e transparente para toda a população que, em virtude do número de casos que a gente tem ativos, mais de 1.700 casos, nós estamos tendo dificuldade em dar resposta pelo calcente de uma forma rápida e imediata. Então as pessoas ligam, ligam, ligam e ficam ansiosas reclamando. O que fizemos de ação efetiva? Estamos ampliando as linhas do calcente, colocando mais pessoas para atender. Ressalto que cada atendimento do calcente não é tão rápido como as pessoas imaginam. O calcente geralmente demora mais de 20 minutos, meia hora para atender cada pessoa. Às vezes, em uma ligação, são atendidos 5 ou 6 pessoas da família, tem que dar toda a orientação, atestado médico, orientações, às vezes encaminhar para a consulta. Mas todas as pessoas hoje que tiverem suspeitas, que tiverem com sintomas e tiverem dúvidas, principalmente sintomas mesmo, podem procurar uma unidade de saúde próxima da sua residência, para tirar as suas dúvidas e passar para uma consulta presencial. E, logicamente, ficar tentando o calcente. Então, de uma forma muito clara, e colocando para a população, a Secretaria de Saúde e o Poder Público estão fazendo suas ações. Mas, logicamente, pelo contingente hoje que nós temos de pessoas contaminadas, as ações, às vezes, ficam muito mais demoradas. Por quê? Porque é muita gente, muita gente mesmo. As unidades de pronto atendimento podem ser acessadas também, ou seja, podem ter acesso a essas unidades. Mas, como eu falei na live, a recomendação hoje é que as unidades estão muito superlotadas. Você vai ter um tempo de atendimento muito maior para ficar lá esperando, aguardando um atendimento. Não é porque falta médico, que falta... Não. É porque a demanda está muito grande mesmo, né? E o risco de você estar em um ambiente potencialmente muito contaminado. Mas, vamos reforçar o calcente. Essa ação, às vezes, demora um dia, dois dias, três dias, para a gente determinar a ampliação de linha em profissionais. E as unidades... É a orientação que a gente repassou para todas as unidades de saúde, que sejam acolhidas essas pessoas e sejam atendidas, né? Nas suas necessidades. A UPA Batel, daí, vai ser a partir de quarta, exclusivo ou só para... É, como eu falei, né? A gente... Eu não gosto de dar uma afirmativa assim. Não é que eu não gosto. Eu não posso dar uma afirmativa agora, dizendo que a partir de quarta, a UPA vai ficar. Estamos fazendo, já há uma semana, dez dias, toda a preparação da unidade de urgência do Trianon, para que a gente consiga fazer com que, a partir de quarta, se tudo transcorrer bem, que, a partir de quarta-feira, a unidade de pronto-adumento Batel seja específica aí, exclusiva para atendimento de Covid. E as outras unidades, para atender necessidade de gestante, crianças, acidentes e outras necessidades da população. Obrigado.